Olá meu amigo tudo bem? Aqui é o Gesso, Besso das plantas, tá? E hoje eu vim fazer aqui esse vídeo para mostrar para você esse lindo, esse maravilhoso cipó, né? Que ele é conhecido no Brasil inteiro como um verdadeiro remédio para a vossa saúde. O chá da planta, cipó milomes, ou cipó milome, é indicado para aliviar e tratar males como confusões, asma, distúrbios gastroestinais, fluências, febre de diarreia, insetos, elipsia, pruridos, cólicas menstruais e renais, distúrbios cardíacos, vermes, azia e má digestão, depressão, insônia e ansiedade. São plantas que o nosso Deus fez para a gente poder usá-lo para cuidar da carne, né? Da saúde da gente para ter uma vida melhor, saudável. Isso aqui, como muitas pessoas que ainda não conhecem, é só se cortar os pedacinhos, que eu estou fazendo aqui uma preparação de ervas, né? Diversas folhagens tem aqui, né? Tem diversas ervas aqui dentro, né? E vai junto, vai o cipó milomes também, como eu tenho, eu tenho indicado e falado para você a respeito dessa planta aqui, certo? E é cortado ele uns pedacinhos, tá? Vai ser preparado uma quantidade muito grande de plantas medicinais e nós vamos fazer o preparo para a gente fazer o chá, as bebidas, os pacotes, né? dessa planta maravilhosa que Deus preparou. Então, isso aqui é o cipó, tá? Um fala milomes ou cipó milomes, certo? Bem provável cipó milomes, certo? Depois a gente vai procurar fazer essa correção aí, qual é o verdadeiro nome dessa planta mais de conhecido como cipó milomes ou outro chama cipó milomes, ok? Então, eu tenho um forte abraço para você viver com Deus e continue dando um like e se inscrevendo no nosso canal.